É impressionante como uma negociação com o jogador influencia completamente na vida de outro jogador, né? O Vitinho acaba resolvendo deixar o Atlético buscar um lugar que tenha mais dinheiro, obviamente, que importa pra vida do jogador, mas buscar um lugar que ele tenha mais moral, talvez, mais titularidade, agradecer tudo que o Vitinho fez pelo Atlético, mas fica muito claro que o Atlético, quando aceita liberar o Vitinho antes do fim do empréstimo, um Atlético que desejava contratar o Vitinho de maneira definitiva, ele aposta muito no Cuejo, né? O Cuejo que chegou como um grande reforço na temporada passada, a gente batia muito na tecla que faltava uma sequência, faltava uma sequência e, aparentemente, o Cuejo vai ter essa sequência e eu fico muito feliz com isso. Não com a saída do Vitinho, tá? Eu acho que o Vitinho vai fazer falta, eu acho que o Atlético deveria ter contratado o Vitinho de maneira definitiva, mas também entendo que era uma negociação cara, de valores altos, que o Atlético, nesse momento da temporada, ele não está tão disposto a fazer. Mas por que eu fico feliz dessa sequência, o Cuejo, cara? Primeiro de tudo, porque eu acho que é um jogador muito bom. Então, assim, existem várias maneiras de você definir um jogador, né? O Cuejo, ele é bom, ele é competitivo, ele disputa o tempo inteiro, ele recupera a bola mais rápido para o Atlético, ele incomoda o adversário, ele pressiona bem e, ao mesmo tempo, é um cara que tem um bom passe, é um cara que tem uma boa finalização, é um cara que tem um bom drible. Óbvio que ele erra algumas coisas, óbvio que ele deixa a desejar em outras coisas. Eu não estou falando que é um jogador perfeito, é um jogador que tem boas características, é um jogador que tem boas qualidades. Mas eu acho que é a sequência que pode fazer o Cuejo melhorar. Nada que o Atlético possa oferecer ao Cuejo, eu acho que pode ser mais eficiente que a sequência. Porque a sequência, ela te dá confiança, porque a sequência, ela te dá, talvez, até mais autonomia, sabe? De pegar uma bola e partir para cima. De pegar uma bola e fazer algo que não se imagina. O Cuejo, ele tem algo de imprevisibilidade que eu acho muito legal, sabe? Tanto no passe, quanto no drible, quanto na finalização. E, às vezes, é para o bem e, às vezes, é para o mal. Que, às vezes, você fica surpreso positivamente com o que o Cuejo te entregou. E, às vezes, você fica surpreso negativamente com o que ele te entregou. Mas eu acho que agora o Cuejo, ele tem um patamar que antes ele não tinha. O Cuejo, hoje, ele é titular do Atlético. E ninguém ameaça isso. Você tem uma disputa com o Jajá, e a gente pode falar um pouco mais à frente dessa disputa com o Jajá. Mas, hoje, o Cuejo, ele é o dono da ponta esquerda. E eu acho que você tem um comportamento quando você tem uma disputa, ou quando você não é esse titular. E você passa a ter outro comportamento quando você é esse titular. Como você lida com as responsabilidades? Como você lida com a titularidade? E eu acho que essas perguntas que o Cuejo, ele pode, e vai responder a partir de agora. Se forem respostas positivas, ótimo. Eu acho que a gente consegue impactar positivamente o mental de um dos jogadores mais técnicos do Atlético. E o Cuejo, ele é um dos melhores jogadores do Atlético. Mas ele precisa ser potencializado. Como vários outros jogadores já foram, desde que essa comissão técnica chegou. E continuam sendo. O Camóbio teve um baita empurrãozinho essa temporada. O Vitor Bueno teve um baita empurrãozinho essa temporada. O Cuejo, ele tá precisando desse empurrãozinho. E talvez esse empurrãozinho seja essa titularidade. Talvez esse empurrãozinho seja essa sequência. Pra que ele possa decolar. O Cuejo, ele chegou muito tímido. Isso são informações, tá? Ele chegou com, não vou falar alguma dificuldade de relacionamento, mas... Não chegou da maneira brasileira. Ele chegou mais calmo, mais sereno. Sabe? E agora, é um cara muito mais ambientado. E eu acho que isso pode ajudar muito mais o Cuejo. O mental, estando bem, talvez ele esteja muito mais pronto pra assumir uma responsabilidade dessa. Que não é qualquer responsabilidade. Que não é qualquer responsabilidade. Hoje o Atlético é um time que tá voltado muito mais pro ataque. Hoje o Atlético é um time que ataca mais. E eu espero que continue assim nas principais competições. Então, a partir disso, o seu ataque, ele está mais em foco. Dando nome ao quadro aqui que a gente criou. E quando o seu ataque tá mais em foco, você toca mais na bola. Você participa mais do jogo. Você tem uma responsabilidade maior no jogo. Sabe? E eu acho que essa nova caminhada do Cuejo, ela começa contra o Operário. Dele ser mais participativo. Dele ser mais dono do jogo. E dele ajudar o Atlético a vencer o Operário. E na KTO, eu trouxe pra gente destacar essa odd que eu acho muito boa, cara. Eu vou me aproximar, porque eu não enxergo. É isso mesmo, irmão. É isso mesmo. Odd 1,64 pra vitória do Atlético contra o Operário. E eu não acho isso normal, tá? De verdade, eu não acho isso normal. Você ter a possibilidade de botar sem visão e ganhar 64. Nenhum rendimento em qualquer banco do mundo te dá 64% de retorno. Sabe? Então, assim, eu... Eu sou suspeito pra falar. Mas eu acho que a KTO, ela tá sendo boazinha demais com vocês. E ainda ganho antecipado, tá? O Atlético, ele vem tendo esses inícios de jogo mais intensos. Abriu 2x0, irmão. Deu um tempinho a grana no teu bolso. Perde essa oportunidade, não. E, óbvio, lembra de usar o código 3 pontos, tá? Eu vou deixar até aqui. Pra te convencer lá na KTO. Botar o código 3 pontos. E, obviamente, botar na vitória do Furacão. Mas, continuando a falar sobre o Cuejo. Eu acho que o nosso sistema ofensivo, ele ganha com o Cuejo. Eu acho que a gente, assim, tava sofrendo um pouco com a falta de produtividade do Vitinho de maneira geral. Óbvio que eu conseguia ver o Vitinho contribuindo de alguma maneira. Óbvio que eu conseguia ver o Vitinho entregando de alguma forma. Mas eu acho que as possibilidades, os caminhos que o Cuejo oferece, eles são maiores, eles são melhores. Sabe? E eu acho que tem um ponto positivo, que a gente fala que o Cuejo hoje é o dono da posição, cacete. Mas, existe a chance do Jajá crescer, que é algo que a gente espera. Se o Atlético não precisar ir no mercado pra repor o Vitinho, acho que o Atlético tá muito bem. E existe a chance do Canóbio pela esquerda. Então, o Cuejo hoje, ele é titular, dono da posição e tudo mais. Mas, também, peronomútil. Também, peronomútil. Ele tem que ter isso na consciencinha dele, sabe? Ah, tô controlando bem as coisas aqui, tudo mais, tudo certo e tudo pá pá pá. Mas, eu preciso também fazer por onde? Por isso que você ter um bom elenco, te entrega essas concorrências positivas, essas possibilidades e tudo mais. Cuejo, ele vai melhorar na finalização. Isso aí eu tô gravando pra vocês. O Cuejo, ele vai finalizar melhor. O Cuejo, ele vai tomar decisões melhores. Porque ele é um jogador de informação ainda. E o Cuejo, ele já mostrou, por exemplo, um poder de finalização muito diferente do que ele mostra hoje no Bragantino. Mas, era um cara que tinha mais possibilidade de tentar. Hoje, no Atlético, talvez ele tente 2 e erre 2. No Bragantino, ele errava 4, mas ele tinha 5 e acertava 1. Mas, mesmo assim, o grau de participação em gol foi muito parecido. Da temporada do Cuejo pelo Braga e da temporada que ele fez pelo Atlético. O Cuejo, ele deu algumas boas assistências na temporada passada. Muito pela capacidade que ele tem também na bola parada. É um cara que encontra bons caminhos ali através da bola parada. Me lembra muito o gol do Nico contra o Libertar. Que foi um cruzamento com o Cuejo. Inclusive, o Cuejo jogou muito esse jogo. Beleza, rapaziada? Então, tenho certeza que, a partir de hoje, os olhos vão estar em Tome e Cuejo. A partir de hoje, a tensão vai estar em Tome e Cuejo. E é a mais natural do mundo. Afinal, nossa ponta esquerda tem um novo dono. Podemos dizer assim. Tome e Cuejo.